Vai de novo o Marcos Assunção, autorização, levantou pra área, bola fechada! Gol do Palmeiras! É dele! É de Lincoln! Aos 18 minutos do primeiro tempo, abre o placar no Canindé, um Palmeiras 0 Havaí! Cobrança de escanteio! Chegou no lance também, o Jorge Lucas na dividida, e o último toque pareceu do zagueiro do Havaí! Jogando contra o próprio gol, o Lincoln comemora, Palmeiras 1-0 pro Havaí no Canindé! Toda bola parada do Assunção é perigo de gol contra o Dias. Metida na frente pro Cicinho, chega bem na cobertura Julinho, puxou de lado, Cicinho apertou, boa roubada de bola, partiu pra grande área, chance do Palmeiras, bola passou! Luan! Gol do Palmeiras! É dele! É de Luan! 22 minutos primeiro tempo, 2, Palmeiras 0 Havaí! E grande mérito no gol pro Cicinho que acreditou na jogada! E pro Lincoln que fez o corta-luz, deixou o gol escancarado à frente do Luan! Aí só teve aquele trabalho difícil de tocar a bola pro fundo no gol, no contrapé do Alex, Almeiras 2-0! É méritos para o Cicinho que acreditou na jogada e conseguiu ganhar a bola do Julinho! E ele cruzou, o Lincoln entrou no primeiro pau e Luan entrou no segundo e fez o gol! Pra você ver a importância dos meias atacantes entrarem dentro da área pra poder conferir uma jogada! A aberta, desarrumada, defesa do Havaí! Luan vai pro lance individual, colocou na frente, já ingressou na grande área, bateu cruzando a bola, desviou! Gol do Palmeiras! É dele! É de Luan com 40 minutos, ainda desviou pelo caminho! No Marcinho Guerreiro, traiu! O goleiro Alex foi pro fundo da rede! Palmeiras 3! 0 pro Havaí! E a torcida grita o nome de Luan! Mais um gol contra, né? Mas aí o mérito do Luan! Palmeiras 3-0! Exatamente, o Linhares! E no futebol tem um ditado que diz que a glória e a derrota caminham juntas, né? O Luan tem uma sequência de jogos, tem a confiança do treinador e ele fez o certo! O atacante tem que apostar a corrida com o jogador adversário de defesa e vai ganhar! Ele fez uma bonita jogada, arriscou, a bola bateu no Marcinho Guerreiro e mais um gol do Palmeiras! Se o Galo não mudar o time do Anuai, vai ter uma olhada! 3 a 3, né? 6 a 3, aliás! Olha só a chegada do Palmeiras, Kleber! Gol! No Palmeiras! É dele! É de Kleber! 43 minutos, 4 para o Palmeiras, 0 para o Havaí! Que lindo gol do Kleber! O chute consciente colocado no ângulo, muito longe no alcance de Alex! Um gol de craque! Kleber! Palmeiras goleando o Havaí no primeiro tempo, 4-0 para o Havaí aqui no Canindé! Abre o sorriso, o gladiador! E a torcida do Palmeiras vibra muito, 4 a 0 no placar! Aliás, foi esse chute que o Lincoln tentou dar no lance anterior e perdeu o gol! Esse chute é muito difícil de acertar e quando acerta... Olha a bola para o Lincoln, na grande área foi puxado! Pênalti! Lincoln derrubado na grande área! E o pênalti caracterizado para o time do Palmeiras! Falta máxima! O Acleison estava no lance! O Lincoln está se levantando! E o Palmeiras tem a chance do quinto gol! E o Atro está pedindo a marca para o jogador do Havaí, que está caído ali na entrada da grande área! É o Romano! Olha aí o lance! A bola passou! O Acleison veio por trás! Puxou o Lincoln! E o Atro viu a falta! Pênalti para o Palmeiras! O toque de cabeça do Kleber! A torcida está pedindo o Marcos! E os jogadores do Palmeiras estão pedindo para ele também! Os jogadores do Palmeiras estão atendendo ao pedido da torcida! O Marcos está dizendo que não! Olha lá o Marcão! O torcida quer o Marcos! E o Felipão está dizendo aqui, não, não vai não! Olha o Felipão aqui! Não vai não! E agora vai o Marcão! O Marcão nem olhou para o Felipão! O Marcos está atravessando o campo! Ele está conversando ali, olha! Os jogadores querem que ele vá para a cobrança! O Felipão, olha! O Felipão, olha! Está aí o Felipão! O Marcão desiste! Vai frustrar a torcida, né? É, os jogadores do Palmeiras estão indo no embalo da torcida, né? E o Felipão diz, não, fica aí no teu lugar! Aí, o Felipão está fazendo sinal de positivo para o Marcos! Seria até uma homenagem para o Marcos que esse ano encerra a carreira, né, Alias? É, mas o Felipão e o Marcos chegaram a um acordo! Aí o Felipão, hein! O Marcos ainda está sentindo ali, né? Ele teve um... Deixa o Felipão, olha a torcida! É, você está pedindo para o Felipão autorizar! E o Kleber vai para a cobrança do pênalti! Temos 26 minutos encerrada a polêmica! Kleber vai para a bola! O Palmeiras tem a chance do quinto gol contra ele, o jovem Alex, goleiro do Havaí! Abre os braços embaixo das traves! Kleber recebe a autorização, vai para a bola, de pé direito! O gladiador cobrou! Gol do Palmeiras! É dele, é de Kleber! Com 26 minutos no segundo tempo! Levantou a cabeça, bateu forte, bateu no canto direito! Alex foi para o outro lado, 5 para o Palmeiras, 0 para o Havaí! Kleber! O segundo gol dele no jogo! Que categoria na cobrança! Se esparramou para o outro lado, o goleiro do Havaí, o Palmeiras faz 5 a 0!